Você já conhece o cartão Fidelidade da Viena Gas? Não conhece ainda? Diga pra nós, 384-451 Peça o seu gasto com a Viena Gas Você pega aqui com o seu vendedor esse cartão Fidelidade Aí, toda a recarga que você comprar com a gente Você vai ganhar aqui, ó, este adesivo E vai preencher aqui o seu cartão Fidelidade Que também é imã de geladeira Você compra na Viena Gas Ganha o seu brinde na hora Quando preencher o cartão todo Você vai ganhar o seu brinde Fidelidade E também concorrer todo sábado A vários prêmios do sorteio do cartão Fidelidade Do cupom e da roleta da sorte Aqui na Viena Gas, é assim Comprou, ganhe na hora Preenchendo o seu cartão Fidelidade Você ganha kits Fidelidade também da Viena Gas E atenção minha amiga Concorre todos os sábados a vários prêmios do sorteio Do cartão Fidelidade Do seu cupom de compra E também na roleta da sorte Gás, é Viena Gas 3-6-8-4-4-1-5-1 Viena Gas Se a chama apagou o que você faz Chame logo o Viena Gas O roxinho leva o douradinho Super Gas Brats é Viena Gas O melhor atendimento direto no celular Só pegar o telefone e ligar Viena Gas 3-6-8-4-4-4-1-5-1 Viena Gas Sem problema algum 3-6-8-4-4-1-5-1 Pessoa em gás é Viena Gas 3-6-8-4-4-1-5-1 Pessoa em gás é Viena Gas